Olha, deixa eu ver se eu estou capacitada a fazer nevar. Como assim? Capacitada para saber fazer nevar. Eu acho que o que o Franciardi que entrou na Kawaima, ele ficou quieto. Foi, foi. Eu não imagino se eu não. Salve, seu Franciardi. Você está bom? Salvando o rango. O que mais vocês precisam? Comida? Berries? Algo mais? Precisamos da sua companhia. Uma coisa berry. Ah é, coisa podre. Entendi. Eu entendo o trofiei. É uma coisa coisada. Não, nem vem. Foi você que começou. Você é quem? Você é Bruno. Eu não. Eu só fiz o cois uma vez e os outros fazem os cois direto. Você vai me deixar no escuro, homem. Configurando um estranho aqui, peraí. Precisa do like de quem está assistindo também. É verdade, gente. Tem que deixar. Eu nunca sei diferenciar a voz do César. Meu Deus. Não são não. A do César é assim. A do César é assim. Não parece que tem nada, gente. Desculpa, não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver. A própria tonalidade é diferente. O modo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou tomar uma mão de você. Berry. Posso pra utilizar. Umas cartas aqui também, Bruno. Pode ir de novo. Ah, obrigado. Melzinho também. Obrigado. Lari. Lari empregadora de comida. O César é o Scooby-Doo, né? Fala, César. Scooby-Doo-Bee-Doo. Não, não consigo gritar agora. Agora eu estou preso. Vocês têm uma peça de madeira também? Não. O que é isso? O que é isso? Nossa, eu tomei agora a limonada que eu mostrei pra vocês a foto, né? Só que tá muito azedo, então ficou aquela queimação na garganta. Peraí, limão é azedo? Acha. Não, é amargo. É amargo. Cadê, cadê, cadê? Ó, essa aqui é a... Obrigado. Obrigado, Heitor. Vocês têm noção que só falta duas tarefinhas só pra ela entregar a pérola pra gente? Porque, ó, essa aqui é a sétima. Se amanhã você estiver nevando, a gente entrega o casaco. Ela fica com a oitava. Ah, mas vai nevar. Ah, mas vai. Nevar, né? Nem que neve, né? Vai. A missão pra você aí é trocar a skin dessa fornecia aí, ó. Fornecia. Da fornalha. Por quê? Vocês não gostam dessa? Ah, Lari tá prontinha pra dormir. Rapaz... Não é essa tradicional? Não. Pijaminha. Pijaminha. Vem cá, dona. Cadê? Cadê o casaco? Tem outra. Tem outra coisa aí. Senhora, bota casaco. Botou. Botou casaco. Ah, Truffi. Olha, olha aí. Ah, não. Ah, eu pensei que tinha mais. Eu sei que tinha parar de nevar. Essa daí tá boa aí. Eu tô entregando as madeiras tudo pra Lari. Pode entregar, tem espaço. Tá, e agora? Quais são as duas quests que nós iremos fazer pra entregar pra lá o trem? Tem a próxima estação. Próxima estação é um guarda-chuva. Aí é a nona. A gente vai pegar as bramoletas. Boa! Fechou, então. Vambora. Fechou. Olha só o belo vestidinho. Vestidinho da banda ali. Belo Woven. Nem sei o que que é um ovo. E nem se pronuncia o ovo. Tese e o Bruno imitam bem o Scooby-Doo. Dá pra fazer um... E agora? O que vai vir 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 agora? Ó, virou musiquinha, hein? O que vai vir agora? Olha o belo. Aô! Tá aqui, gente. Pra quem tá assistindo esse vídeo, quem tá jogando aí, ó. Você tá ganhando esse baúzinho. Quando você abre, você ganha quatro coisas. É boa? Não, abre e vocês descobrem aí. Não, uma deles já virou linha pra mim. Ó. Pega aqui. Pega aqui esse... Esse negócio. Essa velha jogando o anzol no bar. Come a senhora. A senhora tá... Tá passando que eu tá, hein? Mas ela não para, velho. Essas... Vambora, vambora. A Lari? A Lari? Eu achei que era a Trofa que tava pra trás. Eu ia zoar. Olha que sacana. Cuidado, Lari, que o Bruno, ele mola as pessoas, né? Eu já não sei isso. Só porque você fica na direção de onde eu tô remando? Pelo amor de Deus, vocês doam, né? Pelo amor de Deus. Nenhuma das duas pegou o negócio. Eu peguei, tá, bobão? Onde a gente tá indo? Pra casa. Ah, tá. Pra casa. A trofe é hilária, velho. Olha lá. A trofe tá cheio dos fãs, velho. A senhora, gente. A senhora já tá... Passou da hora de dormir, né? Coitado. É, e eu fico chamando pra gravar essas horas. Fica desregulando tudo o sono da coitada. Ah, não tá falando? Você trouxa. A outra. Achei que a gente tava falando de você. No sábado, às vezes pode. Às vezes pode. Se for planejado, pode. Tá fazendo outro jogo além de DS? Não, Maiko. É o DS mesmo. Ah, trofe. É que condição é imprevista aqui. Mas eu queria ter gravado um vídeo antes. Vem pra cá. Eu queria gravar um vídeo com você. Não, só tá lá. Vai molhar outro. Ai, quase entreguei a palavra. Eu tenho espaço. Não, eu queria entrar pro meu bucho. Ah. Você que trouxe. Alguém já assistiu o vídeo da Clay? O vídeo completo. Eu escutei um pouco aí. Só que me atrapalhou. Foi aquelas musiquinhas do meio do nada. Aranha passando. A aranha passando. É. A aranha até tava bem assim. Aí eu tava. Aqui ó. Mais uma garfinha. Eu tava ali jogando outro joguinho. Ouvindo o Clay. Olha aqui. Que sacanagem. Isso. Ouvindo a música da Clay. Jogando outro jogo. Aí começou a tocar música de Natal. Ah, velho. Não era só clima. Não? Esses restos mortais aqui de um bairro. Foi a trofe. Eu falei. Trofe vai devagar, trofe. Sou rebelde. Ô Bruno. Tá gravado? Tá na hora da trofe. Abriu um canal também. Caroline. Não sabe remar. Sei sim. Me dá um negócio aqui. Alguém. Por gentileza. Às vezes. Caroline. Às vezes. Qualquer item. Põe no meu inventário. É. Tá. Madeira. Tá bom. Obrigada. De nada. Fechou. A gente volta lá, trofe. Então. Quando tiver chovendo. Olha. Eu quero aquelas. Loody plant ali. A. 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 A gente tá querendo elas. Sabe que engraçado. Eu usou uma word até agora. Eu não mexi com nada de word. O pessoal me odeia. Usei aquele vídeo para fazer o miojo. Ela quer pescar o barco e o peixe. Qual o vídeo que você usou para fazer miojo? Eu tenho essa cama. Já tá na hora da. Tá na hora de abrir um canal, trofe. Hum hum hum. Será? Hum hum. Hum hum. Ah, você viu que esse. Essa. Hesitação dela. Hum hum. 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 Hum hum hum. Hum hum hum. Ah, eu falei para você. Mostra para mim esse canal. Eu não. Ah, que coisa. Não, tem três vídeos. Dois vídeos. Três. Ah, não sei. Tem um vídeo de verdade. E tem um vídeo que é um teste. Do jogo. É um teste, né? É um teste, né? Deixa eu ver o teste. É um teste, né? Pode usar essas cordas ou você precisa delas? O Arison. O Arison. Eu não entendi essa frase do Arison. A idade chegou, né? Trofe. Ih, a idade chegou aqui já tem dez anos já. O que que você perguntou, Lara? Sobre o quê? Se eu posso usar as cordas que a Trofe me deu. Foi eu que te dei, tá, amiga? Só para avisar, tá? Você? Oxe. Porque ela estava me dando tanta coisa que eu fiquei confusa. Ela estava usando você como carga. Eu virei uma mochila. Eu virei uma mochila. Certo. Ô, mochila da Trofe. É o mal do Max. O mal do Max. Nossa, falar em Max. Eu comecei em um mundo novo e tô jogando de Max. Eu já morri umas quinze vezes. Eita. Por quê? Você foi brigar com quem? Ah, o jogo mesmo, né? O jogo faz essas coisas. Ah, e eu não fico brigando com ninguém, não. Falando isso. Essa semana eu não tive tempo de gravar mais um quinto episódio da série do Max. Mas eu vou gravar. E aí eu vou agradecer lá a Trofe que renovou. Lara e mulher. Eu. Você ficou? Pode ir. Eu tô pegando graminha. Pode ir. Tá tranquilo. O Francierto. Eu vou agradecer no vídeo também lá. É porque lá chama mais gente, né? Então eu aproveito já. Já divulgou o Fran. Onde está o abacate? Onde está o abacate? Cadê o base building? Ah, o César. Estou aqui pegando recurso aqui. Eu preciso. Não fiz nada. Eu preciso. Se você quiser, é claro, tá? Não precisa fazer tudo o que eu peço. Tá bom. Tá bom. Eu queria que você fizesse uma thumbnail pra mim por um vídeo que eu quero fazer. Ah, beleza. Eu gosto de fazer também, né? Beleza. Eu faço, faço. Viu? Ele nem sabe o que que é o vídeo. Às vezes eu tô ensinando umas coisas aí que não pode. Ah, Caroline. Caroline? Seja bem-vinda. Ai, meu Deus. Eu tô com fome. Cadê mais temente? Caroline! Obrigado pelo subzinho, pelo Prime Caroline. Tamo junto, amiga. Veio diretamente lá dos YouTube, né? É nóis que avôa. Brigadão, viu? Se você quiser entrar no Discord dos membros, só me manda uma mensagem aqui na Twitch. Num sussurro pedindo que eu te mando. Fechou, amiga. Ó, ganhei até a banana. Essa banana aqui... Pegar umas carnes ali, tá precisando. Pegar um pro coelho. Eu vou começar a planejar, então, minha vila de morms. Porque eu preciso fazer coisa de morms, né? Vídeo de apresentação. É, o Maio falou que tem uns vídeos também no canal dele lá. Só que eu... É vídeo de faculdade. Vídeo de cinco tábuas. Cinco tabunhas. Opa, eu vi uma saque, ó. Vou ajudar o César, porque... Nossa amiga, eu preciso de ajuda, a gente ajuda. Beleza. Só que eu, na verdade, tô aqui parado. Quem tá fazendo isso é um actual. Enquanto... Ai, esse povo preguiçoso, velho. Tá certo. Errado ele tá. Errado ele tá. Ele tá economizando mouse, Bruno. Economizando teclado. Tem, amor de Deus, hein. Os periféricos são... Economizar mouse, aí... A pessoa é... Você sabia que tem um limite de uso ao mouse? Tem mil cliques, sei lá. Tem, é verdade. Tem, é verdade. Eu acho que tem, mas eu acho que é muito, não é? Tipo, dez cliques. Comprou mouse, dez cliques e acabou. Não, mas... Tem madeira aí. Quem for abençoado. O action killer. Foi o action killer que fez. Eu que cortei, eu cortei elas aí. A mãe de vocês. Eu que cortei essas madeiras, seus bonitos. Forças, eu cheguei aqui e tava cortando tudo. Eu cortei na live passada, inclusive. Eu tava tirando os cotocos. Tá gravado? Se tiver gravado, a gente acredita. Tá gravado na minha memória, Bruno. Mil cliques, é tipo duzentos. Não, eu falei. Eu falei cem mil. Você falou duzentos? Se precisar de uma onda, ele já pode pegar aqui. Tem na panela. Bruno jogando um anzol no chão e deixando o outro. Não, é que esse aqui é o melhor anzol. Eu não vou deixar ele no chão, não sou doido. Parece que o Skrull vai, mas... É geralmente o primeiro a ir no meu anzol. Bora limpar eles pra cima. Tá tendo ler meu inglês aqui e se... E aí deixo. Parece que o Skrull vai, mas... É geralmente o primeiro a ir no anzol. Eu vou. Logitech, eu não sei como. Pro, diz que vai por cinquenta milhões de cliques. Depois... O que vai por aí? E tem dois... E tem dois... Quintos milhões de cliques. Que... Me deixa a acreditar que o mouse vai no meu anzol. o cara tá errado isso aí e quem quem tá errado o Marco falou que que é possivelmente 10 milhões de cliques Nossa mas eu não sei se é um modelo que ele falou outra coisa eu comprei o mouse aqui tem dois anos e dela de teca é o meu da Lodge deve ser né texto Lodge só que a Paraguai aí eles inventaram e ninguém mesmo tinha um mouse Gourmet da Razer e pronto vai matar o Klaus que você falou isso lá em passado né é mesmo né mas a gente sabe onde o Klaus tá pelo menos tá tá lá no repouro tem um chifre tem tem quem quer a gente pode chamar o Declops também né para pegar mais olho que eu preciso de olho em bom dia vamos chamar então bora deixa eu falar de roupa aqui chama ali por um do outro dia tem três dias então vamos 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 o Klaus pode esperar porque tá no evento natal sim eu vou pegar o nitre ali aí vocês vão é a gente podia matar matar logo todo mundo lá né matar todo mundo mas isso não é muito bom não vai ter gente aqui para cuidar da base é a Reseta o mundo e a gente chama a gente chamou de clope lá né o disco é o bichão do olho lá né E aí termina matando o Klaus Bruno me fala por favor que mudou nessa personagem do César por que ela só ganhou habilidades com livros só isso que eu posso resumir para você e qual a minha personagem a Wiggy Fridge como se ela pode usar o livrinho dela as cartilhas lá as coisas eu só errei o nome que eu não me dizia outra coisa alguém tem uma pá jogado por aí alguém viu uma pá tem uma paz se você precisar tem Pit Fork serve Pit Fork vai muito obrigada muito de nada a gente tem mais três pá que não se pagar da profissão eu trouxe carne se alguém precisar de comida tá gente nossa você trouxe a carne brincado tá ou se tiver alguém desocupado aí quiser fazer um kit de cultura vai ser legal tá fácil ai que raiva a gente a gente precisa ter salário em todos os bássaros muito eficiente ativa tá melhor que o Bruno para usar essa pena no verão tem que apertar e segurar é certo jogo jogo também tá carregando a balança como assim Bruno para usar essa pena no verão tem que apertar e segurar só dá um clico não vai continuar aperta e espera o que que o Fran tá quietinha e eu não tá conversando kit de costura delivery gente vamos a gente não chamou de orclop tem que chamar peraí que eu vou levar aí o cara é só de noite que ele aparece é tarde de noite de dia ele não aparece gente quem aparece é o McTusk eu não sabia você já viu algum de orclops para esse de dia na verdade eu nunca vi um de orclops na vida real ah César você tá zoando comigo né na vida real não não eu sim aqui na cidade vizinha apareceu um cadê seu amor Bruno não não tem quem tá com trem para chamar bom então gente eu vou dar roupa aqui não mas tem mais um dia ainda mais um dia em quem tem Maria tem dois dias ainda não foi que eu hein é o César tomar que apareça para eles o ordinário e isso apareceu para mim mas ele ego mas esse daí não dá não hein aí não dá nem eu tô com a caixa do número ou Jota passa para mim alguém eu preciso de palha se alguém tiver palha sobrando será que lá na farm da trufa tem palha tem aqui ó e eu tenho aqui eu tenho palha e tem nitro pode fazer cadê aqui deixa que eu faço e aí eu mostro pessoal de casa vamos lá gente telecurso 2000 aqui ó vamos spawnar mais de orclops da vida tem o que vem já olha aí ó aí você faz o que primeiro de tudo você faz você vem aqui em ferramentas você faz um item chamado esse aqui ó Flair obrigado Jota faz três por quê porque eu preciso de três olha aí fez três juntou com a caca do gloomer fez um trem desse que serve esse trem depois eu mostro gente calma aí e tem que ter paciência fazer mais três e aí a gente tem um presente para você ó duas caca de gloomer perfeito e ficando não nossa o único item que eu não posso jogar no chão e ele ela vão fazer mais então o quanto a gente conseguir aqui tem tem nove cacas daria para fazer fazer muito estranho só que o problema que ele vai fazendo aí é vai fazendo aí vai acabando graveto gente eu preciso de graveto no baú e tem aqui ó vou tirar daí o graveto bastante Jota joga no meu inventário por favor obrigado tamo com cinco já hein e faz aí o que der para todo mundo aí né Ah vai faltar um nitro para fazer mais o sexto rapaz eu acho que leva lá para ele lá em 12 vou levar para aqui ó tô aqui ó e deixa eu só nesse baú aqui você precisa de um é eu vou fazer só 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 mais um de novo aí obrigado estamos com seis eu vou chamar uma aqui já para ver se aparece um não não eu ia chamar o McTusk mas já aqui ó tá agora não se ama lá no laguinho dos sapos lá longe tá não tô pegando meus e tem de volta só